O dia de maio é privilegiado a quem usa devoção, que a noite reza uma grande oração. Todos os dias, sem parar, eu sou na novena a rezar, por Maria, Mãe de Jesus, que me ensinou a andar. Quando estou a ficar desesperado, lembro de ti, Mãe amada, que nunca abandona nem nas horas mais amargas. São apenas uns versinhos muito simples de coração, que eu te ofereço, ó Rainha da Paz, nesta minha oração.